Olá, saudações a todos, saudações a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo pelo Instagram do projeto Seminário de Reflexões Contemporâneas sobre Direito de Justiça. Eu sou o Matheus Ferreira Bezerra, professor e coordenador do projeto. Temos a honra e a grande satisfação de conduzir esse projeto por mais uma etapa. Estamos fechando o ciclo do 8º Seminário de Reflexões Contemporâneas sobre Direito de Justiça. E hoje contaremos com a presença e com a participação de Laura Cecília Braz, ela que vai trazer o tema O Direito Animal na pauta do STF. Bom, estamos aguardando aqui o ingresso da professora e também dos participantes para a gente iniciar os nossos trabalhos. Antes de começar também a falar, lembro a todos que estão inscritos no projeto para a emissão de certificado, eles devem preencher o formulário no blog, o formulário está disponível no blog rc10dj.blogspot.com, preencher a ficha de presença e posteriormente esse vídeo ele será colocado no YouTube, na página do YouTube e quando for colocado no YouTube nós teremos aí também outra possibilidade de preencher a frequência. Já estamos aqui com Laura, já convidamos aqui, Laura já vimos aqui que você está presente, já convidamos aqui para o ingresso. Olá, tudo bom Laura, como vai? Tudo bom, tudo bem, deixa eu só ajeitar aqui essa luz. Certo. Jesus, fica à vontade. Deixa eu me ajeitar, pera aí. Fica à vontade. Tá certo. Deixa eu só pegar aqui. Você está em casa, só terminando os avisos então enquanto você se ajeita aí. Tá, certo, certo. Pois, seriamente, nós colocamos o vídeo na página do YouTube, temos o vídeo, essa semana o professor Fábio Santos vai estar disponível a partir de sexta-feira, e na descrição do vídeo tem lá também o link para o formulário, para o preenchimento da frequência. Então, posteriormente a gente faz a contagem da frequência e passa essa contagem e a universidade informa, vai emitir os certificados com base nas frequências. Então, se você está aí assistindo, fez a sua inscrição, não esquece, temos duas formas de fazer a frequência. Tanto no blog do projeto, quanto também na descrição do vídeo, que fica 15 dias disponível para assistir e contar a frequência lá no YouTube. Certo? O vídeo vai ficar disponível mais tempo, mas a frequência será aferida aí nos próximos 15 dias. Tá bom? Então, desde quando a gente publica e comunica aqui na página, que o vídeo, ele foi disponibilizado. Então, Laura, já está tudo pronto? Tudo certo. Como está você aí? Tudo bem? Tudo bem, estou aqui feliz, que eu já tomei a primeira dose da vacina. Por isso que eu dei essa correria, quase que eu deixava para amanhã, mas aí eu pensei, não, se eu estou marcada para hoje, eu tenho que ir hoje. Tenho que ir logo. E aí, tem que ir logo. Eu corri, porque naquela concepção eu estava achando que ia ser às 18 horas. Aí quando eu vi, não, é às 17. Chega, corre, corre, corre. Mas, no fim, deu tudo certo. Que bom. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Agradeço já antecipadamente por você ter aceitado o nosso convite de participar, de trazer um tema tão interessante e, muitas vezes, pouco discutido ainda no direito. Mas, fico muito feliz de contar com a sua participação, a sua presença e o seu conhecimento. Você dividiu um pouco desse seu conhecimento aqui conosco, nesse bate-papo no projeto da Uneb. Então, fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Só posso realmente te agradecer de coração aí pela disponibilidade e pela paciência também, né? Para participar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, a oportunidade. Para mim é sempre um prazer poder levar a temática do direito animal ao maior número possível de pessoas. Porque, como você bem frisou, ainda é algo impressionante. Porque, quando eu olho para os meus pares dentro da Seara, eu já vejo um grande grupo. Inclusive, aí, todo mundo procurando escrever bastante. Então, assim, a gente tem bastante doutrina já. E estamos também vivenciando um avanço na legislação, que é isso que, efetivamente, é muito importante. Tendo em vista a resistência por parte de alguns julgadores, né? Ainda nós encontramos resistência. Então, quanto mais a comunidade acadêmica, jurídica, tiver acesso à temática do direito animal, melhor a gente vai ter de resultado em relação à disseminação mesmo do conteúdo, disseminação do assunto em si, né? E que dirá a Bahia, né? Que a Bahia tem um caso, assim, de amor com o direito animal. Então, vocês que são da Bahia, é que vocês têm que, em primeiro lugar, se orgulhar, né? E, em segundo lugar, serem também aí, como é que eu posso dizer, instrumentos mesmo, no sentido de propagar cada vez mais os conhecimentos, os conhecidos em direito animal. É verdade. É um desafio, uma responsabilidade, um grande desafio. Mas eu vejo com alegria, assim, que a UFBA tem abraçado essa causa, tem desenvolvido, né? Eu, esse semestre, por exemplo, estou ensinando a disciplina Tópicos Avançados de Direito Civil, na UNEB, que é uma disciplina de bioética. Aqui tem esse nome, mas é o conteúdo da disciplina bioética. Estou ensinando em parceria com outro colega daqui da UNEB, o professor Fábio, Fábio Gabriel. E tem, né, esses temas que a gente enfrenta. Até o outro dia teve a apresentação de um seminário em relação ao direito animal. E é importante, né? Eu utilizo muito a revista, a revista da UFBA, que é uma referência para isso, para a bioética, para o direito animal. E é sempre bom a gente aprender. Não é tanto a minha área de pesquisa. Eu sou da área de direito privado, mas não necessariamente dessa parte da pesquisa. E, para mim, é sempre uma oportunidade de aprender. Mas, vou passar, deixar agora a fala exclusivamente contigo. De vez em quando eu faço algum comentário, alguma coisa só para, de uma forma, complementar. Mas você está com a palavra. Já fixei o tema aqui. Vamos iniciar agora a falar sobre o direito animal na pauta do STF. Laura, vamos lá. Nos conte o que é que nós temos a aprender com esse tema. O que é que tem aí de pauta de direito animal no STF? Qual a importância desse tema? Então, antes de mais nada, para a gente mergulhar nessa temática, é importante situarmos em relação a onde que surge o direito animal no Brasil. E é importante a gente lembrar até mesmo o processo histórico, o processo de como a nossa Constituição de 88 se firmou. Então, a Constituição de 88, ela é fruto de vários movimentos em prol dos animais. Então, é importante que vocês saibam disso. Nós temos aí o Fábio Feldman, que é outra pessoa também, é outro agente com quem a gente conta em termos de trabalho e que teve um trabalho super relevante, importante, para constar na Constituição de 88, lá no artigo 25, que é o capítulo do meio ambiente, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, a proibição da crueldade contra os animais. Se nós formos ver o capítulo do artigo e o parágrafo 1º, a gente entende que ali o Constituinte, ele podia ter simplesmente se limitado a falar sobre a fauna. Afinal, fauna tem a ver com os animais, igual nos animais. Então, ele poderia simplesmente parar e falar sobre a fauna. Mas o Constituinte de 88, ele fez questão de prever expressamente no diploma que é crime, é prática proibida, praticar a crueldade contra os animais. Então, a partir desse momento, o que é que a gente entende? Até porque, outra coisa que vocês precisam também ter se alimentar, o direito animal, ele nasce, ele tem uma base mais sólida, é na filosofia, é na ética. Então, os estudos do direito animal partem daí. Então, Kant era um defensor da chamada teoria contratualista clássica. Por essa teoria, é que os animais eram submetidos à condição de um processo de coisificação. Então, Kant dizia, inclusive, que os homens, eles deveriam tratar bem os animais. Mas por quê? Porque Kant se preocupava com os animais? Não, porque Kant entendia que um humano que trata bem um animal não humano significa que ele vai tratar, ele há de tratar bem o seu semelhante. Então, veja que até quando ele tratava dos animais, a visão dele era totalmente antropocêntrica. Então, a gente está aí a falar o quê? De um paradigma reinante, que é o paradigma do antropocentrismo. Com essa previsão na Constituição de 88, o que é que nós tivemos? É o que o nosso grande Itagori Trajano, que também é da UFBA, está agora Itagori Trajano, vai nos dizer o quê? Que com essa previsão, a gente diz que a nossa Constituição, ela é de caráter pós-humanista, havendo aí a chamada virada kantiana. Por quê? Porque a partir do momento em que o Constituto de 88 previu que é crueldade, é prática proibitiva, praticar crueldade contra os animais, ele reconheceu a condição de seres sencientes dos animais não humanos. Então, quando ele reconhece essa condição, ele também reconhece o quê? A dignidade animal não humana. Então, hoje a gente pode dizer, sim, que a Constituição de 88 não trata apenas de dignidade humana. Inclusive, quando o Constituinte, quando o legislador, ele quer falar de dignidade humana, ele fala expressamente. Você, Matheus, enquanto professor da área de civil, você sabe muito bem que o Código Civil ele traz algumas expressões, quando ele quer se remeter, ele fala lá de dignidade humana. Então, é nesse sentido que nós, do direito animal, compreendemos, a partir de uma interpretação dinâmica não estática, a gente entende que aí, sim, se operou a chamada virada kantiana, que é um termo, que como eu falei, é um termo utilizado pelo professor Tagore Trajano em sua obra Direito Animal e Ensino Jurídico. Então, vocês precisam entender que, a partir daí, é que nós vamos ter todo o estudo do direito animal ele gira em torno deste artigo, deste dispositivo constitucional. Mas nós também contamos com a lei de crimes ambientais, que é de 98, ou seja, 10 anos após a Constituição. E, fora isso, outras tantas legislações, como nós tivemos aí no ano passado, o projeto animal, o projeto de lei animal não é coisa. Certamente vocês também acompanharam. Teve toda aquela movimentação, porque restringiu-se a gatos e a cachorros. Então, a gente entende que aí também houve uma visão o quê? O que a gente chama de especista. Essa visão especista é o quê, Laura? Um especismo. É o quê? É essa hierarquização que a gente faz entre as espécies. Então, já baixa que o ser humano, com o paradigma tropocêntrico reinante, a gente tem o quê? Um homem no centro do universo. Só que com este artigo, com esse caráter pós-humanista da Constituição de 88, a gente diz que agora sai a vida humana do centro do universo e a gente passa a ter o quê? a vida. A vida em todas as suas formas. Não mais apenas a vida humana. Então, com base nessa legislação, com base, inclusive, nos que os filósofos, os filósofos Peter Singer, Tarenga, a gente tem vários, né? Filósofos que trabalham. Tem o Stephen Wise, que é um grande defensor dos animais nos Estados Unidos. Então, temos David Cassuto. São muitos. São muitos mesmo, certo? E aqui no Brasil, nós temos vários doutrinadores que já trabalham. Inclusive, no Brasil, é considerada pioneira do direito animal. A professora Edna Cardoso Dias, que foi a primeira pessoa no nosso país a escrever uma tese de doutorado que teve com temática direito animal. Então, em termos de ciência, de produção de ciência, no país, a primeira obra que nós temos é a tese de doutorado da professora Edna, que também participou desse processo histórico da Constituição de 88. Na época da Constituição de 88, a professora Edna também participou dos movimentos de ir às ruas para plentear, reivindicar que a Constituição de 88 tivesse previsão contemplando aí os direitos para os animais. Então, Matheus, a gente percebe que o quê? Apesar de a Constituição ser de 88, o Código Civil, o último é de 2002. E aí vocês podem até perguntar por que que não já contemplou? Foi uma falha. Isso já deveria ter sido observado lá atrás. Então, agora que tem com o projeto de lei, o projeto de lei visa a alteração desse artigo. Mas é como eu falei, eles acabaram pleiteando, entraram com emenda, e aí, por conta dessa alteração, ficou restrito a gato e a cachorro. Não serão todos os animais. Porque, como a gente bem sabe, no Código Civil, os animais são previstos lá como bens sem movimentos. Então, não são previstos como sujeitos de direito. Não são previstos como pessoas. Você falou do direito civil e é uma observação importante que a gente, quando começa a estudar a bioética, nem todo mundo tem contato com a bioética na graduação ou até em pós-graduação. E, para quem é da área do direito civil, é uma mudança. É uma mudança de paradigma. Porque você tem a ideia de que o nascituro ele é protegido. mas só se ele nascer com vida. Então, você já, a bioética já começa a trabalhar a questão, por exemplo, da concepção. Os animais são coisa, né? Então, o direito civil ele tem a dizer, olha, a partir do nascimento e até a morte é pessoa, é um ser humano. Antes e depois disso, o que, e fora isso, nós estamos tratando de coisa. Então, o direito civil ele tem muito essa visão de separar coisa e sujeito, né? Coisa e pessoa e muitas, muitas, digamos, muitos sujeitos, né? Como, por exemplo, a questão do direito animal. Ele é visto como coisa e é necessário, realmente, uma releitura de alguns institutos para a gente fazer essa adequação até para enquadrar nesse padrão constitucional. O direito civil ele realmente ficou, apesar do código ser mais recente do que a Constituição, já que foi de 2002, ele não está em alguns pontos compatível com a Constituição, né? Tanto que já houve uma série de modificações pelo STF e legislativas justamente para fazer essa adequação e um ponto que a gente deve observar é essa questão do direito animal mesmo. Exato. E se não se encaixa na condição de pessoa aí automaticamente se colocam os animais na condição de coisa. E aí entra até aquela discussão, né, Matheus, sobre serem seres despersonalizados. E a gente, um dos pontos que sempre enaltecemos é o fato de que nós temos pessoas jurídicas. Quer dizer que uma empresa ela é representada por quem? Por humanos, certo? Então, quando uma empresa é, por exemplo, é parte em um processo judicial, em uma ação judicial, o que acontece? Ela não é a empresa que vai até o juízo para prestar um depoimento para o parcial desse de conciliação. Não é. São seus representantes. Da mesma forma, por que não os animais? Logo, eles que, assim como nós, são seres sem cientes. Os animais não têm como. É a mesma coisa também. Digo mais. Uma criança de um ano de idade, uma criança de dois anos de idade, uma pessoa com deficiência, por exemplo, mental, problemas psíquicos. Ela não é. Ela não vai a juízo falar por ela mesma. Ela tem quem a represente. A mesma coisa são os animais. Então, a gente percebe que há uma... Eles impõem uma dificuldade, eles impõem uma barreira para poder se reconhecer os animais nesta condição. E, Matheus, acredite, muito disso tem a ver com o interesse econômico por trás. porque o nosso país ele importa bilhões, bilhões e bilhões de dólares com, por exemplo, a exportação de gado vivo para países que fazem o sacrifício de animais. Principalmente para países muçulmanos. Nosso país ele exporta muito gado vivo para países como os países muçulmanos. Fora aqueles da religião, da própria religião judaica. Então, você imagine aí. Eu vou até falar um pouco mais para a Fede quando a gente tratar de vaquejada. Porque aí eu já posso até fazer o link começando com o quê? Dizendo que antes da farra do boi a gente traz aqui a farra do boi como a primeira. Mas é importante a gente saber que antes da farra do boi a temática da farra do boi chegar ao STF nós tivemos outras causas envolvendo animais mas que foram resolvidas na questão do âmbito do direito civil. Então, não foi inclusive chegou-se até o STF mas o artigo 225 para o primeiro inciso 7 não era observado pelos ministros. Então, a partir da farra do boi foi que nós vivenciamos a primeira conquista relevante envolvendo a temática animal e tendo aí como pauta no STF. Então, e por quê? Porque aí você tem de um lado o direito a vida animal não humana e do outro lado você tem o quê? A chamada manifestação cultural. Porque lá no Rio Grande do Sul em Santa Catarina a farra do boi é vista como uma manifestação cultural. Então, que manifestação cultural é essa onde o animal chega até ao óbito? como chamar algo do tipo como eles dizem é uma uma prática uma prática esportiva e considerar isso inclusive como uma uma cerimônia religiosa. Tem deles que dizem que a farra do boi é uma cerimônia religiosa. Então, como a gente considerar tal prática cruel como uma manifestação cultural? Então, os ministros ao tempo do julgamento da farra do boi acabaram por julgar e aí vocês podem até perguntar o fato de ter sido considerado constitucional significa que no Estado não existe mais vira e mexe e tem uma denúncia. Então, por quê? Porque é uma prática como eles dizem dita manifestação cultural e que eles acabam as pessoas envolvidas que isso é um tipo de esporte onde eles onde gera-se renda. Eles ganham colocando galos para se degladiarem para brigarem e aí eles fazem apostas e tal então ganham dinheiro com isso. Por isso que a rinha de galo infelizmente é uma prática assim como a farra do boi infelizmente acaba acontecendo sim de pessoas continuarem a praticar. Certo? Uma outra uma outra causa que chegou não foi no caso do STF mas eu preciso trazer para vocês porque foi oriundo da Bahia que é o caso do chimpanzé fêmea suíça que residia no zoológico de Salvador. Suíça vivia numa condição deplorável num lugar muito pequeno ela vivia estressada ela vivia depressiva então diante de uma denúncia chegou-se a notícia até o Ministério Público e aí no caso era o promotor doutor era um Gordilho professor da UFBA da Uxal e era um enquanto promotor de justiça do meio ambiente eram junto com sei lá a época assessor Tagore Trajano que hoje também é professor da casa eles se juntaram com ONGs com outro promotor de justiça que é Luciano Santana então tivemos 11 associações advogados que se uniram e subscreveram um habeas corpus em favor de Suíça e o que aconteceu quando esse habeas corpus chegou nas mãos do juiz Edmundo Cruz que infelizmente já nos deixou eu adoraria que o Luciano Cruz tivesse me vindo muito porque a gente precisa cada vez mais de julgadores lúcidos e voltados julgadores voltados à evolução e Edmundo Cruz nos provou isso então Edmundo quando é é é então com isso a gente entende que houve aí um um precedente histórico inédito né aí vocês podem perguntar e Suíça acabou realmente ganhando a liberdade não deu tempo gente não deu tempo quando o juiz antes mesmo de ele sentenciar Suíça acabou falecendo porque como eu falei ela vivia em situações bastante degradantes então ela acabou não resistindo eu lembro eu lembro desse caso da notícia da triste notícia até comentei na aula 2005 você estava 2005 você estava o que? você estava eu já estava divulgando eu já em 2005 eu comecei até a fazer especialização em Direito Civil eu já estava formado eu fui até contemporâneo no mestrado de Itagore Itagore foi meu colega em uma disciplina de me parece que metodologia e assim nessa época eu lembro dessa notícia e veio também depois a questão do falecimento dela e assim é uma é interessante ver também o quanto evoluiu essa discussão porque naquela época só o fato de alguém ter pedido um habeas corpus e o juiz ter concedido já foi assim parou no Jornal Nacional foi lá aquela notícia causou espanto e de lá pra cá muito se discutiu sobre a temática e o quanto cresceu também a temática de direito animal de lá pra cá interessante é um julgado emblemático eu lembrei dele outro dia na aula falando dessas questões foi ótimo a sua lembrança mesmo no caso da STF foi bom relembrar esse caso e foi tão emblemático Matheus e por que é considerado um procedente histórico inédito porque Stephen Wise porque assim quando a gente fala em habeas corpus para grandes primatas e eu posso lembrar que ou melhor explicar pra vocês que primatas são cinco nós temos os gorilas os bonobos os chimpanzés os orogutangos e o homem esses são os grandes cinco primatas e no caso o nosso primo mais próximo é o chimpanzé tem bem vista a sua semelhança genética conosco de 99,2% então é nosso primo mesmo viu gente é nosso primo mesmo então por conta disso quando a gente fala em habeas corpus para primatas no Brasil o nome que vem logo a cabeça era um gordilho mas os argumentos utilizados na petição de habeas corpus são utilizados até hoje na Argentina notadamente na Argentina e nos Estados Unidos então na Argentina nós temos Pablo Buon Padre que inclusive vocês devem ter visto no noticiário o caso da o orogutangos Sandra que então os argumentos que ele utilizou na petição para Sandra são os argumentos que os brasileiros utilizaram e a mesma coisa acontece com Steven Wise nos Estados Unidos porque Steven Wise também tem um trabalho incrível a favor dos primatas de golfinhos de elefantes é um trabalho incrível que ele desenvolve então veja como a importância que teve o caso Suíça não foi preciso Suíça veja foi um feito tão gigante que até a morte dela não foi uma barreira não foi impedimento para esse reconhecimento né então por isso que eu trouxe esse caso por mais que não tenha sido uma pauta que chegou a ao STF eu tinha que trazer por ser Bahia e pela sua importância que vai muito além das nossas fronteiras tá então é mais uma causa que para nós o movimento animalista que a gente tem como grande vitória e aí vem a vem então vaquejada a vaquejada né que foi a DI 4983 oriunda do estado do Ceará a vaquejada assim como a rinha de galo assim como a farra do boi também foi uma causa no STF onde nós logramos êxito né os ministros reconheceram a vaquejada como uma prática inconstitucional né mas nós estamos desde 2021 e vocês podem dizer eu cheio de professora mas eu vejo até recebo notícias né algum folder dizendo que vai ter vaquejada em ferrinha vai ter vaquejada no Ceone né em barretes e tal mas por quê por quê olha o que eu falei da questão do poderio econômico do interesse econômico que tem de fundo a vaquejada foi reconhecida como uma prática inconstitucional no STF e aí logo após na velocidade da luz o que aconteceu o o legislativo aprovou a emenda constitucional número 96 de 2017 por essa emenda constitucional foi então inserido na Constituição Federal é um parágrafo onde se reconhece que aquelas manifestas aquelas atividades esportivas é dadas como reconhecidas como manifestações culturais e que utilizam os animais é elas não são consideradas práticas cruéis contra os animais lá no parágrafo se fala sobre uma lei tem que haver uma lei pra que haja fiscalização se vocês forem pra prática não tem fiscalização nenhuma certo como a vaquejada é uma prática que também rende aí muito dinheiro né rende aí em termos da questão econômica gera muita renda não gera renda pra o vaqueiro não porque o vaqueiro quando não se arrebenta inclusive chega até a morrer a depender da queda que se leve o vaqueiro não é ele que ganha não é ele que acaba se beneficiando é quem promove quem promove o evento os patrocinadores e tudo mais tem circuito nacional de vaquejada muito conhecido pra gente do nordeste muito conhecido do interior talvez na capital não se tenha tanto esse conhecimento mas no interior é uma prática muito conhecida tem um circuito nacional e tem os circuitos tem as equipes as cidades em que vai ter então tem muito essa questão mesmo e as equipes como você falou é como se o vaqueiro ele é uma espécie de um contratado por alguém às vezes pode até ter o independente mas tem alguém pra manter aquela estrutura porque tem que ter o cavalo tem que ter todo um treinamento também pra participar daquilo então não é assim simples qualquer um que vai chegar lá e vai fazer não é toda uma preparação também pra aquilo ali claro tem um custo é o interesse de que isso seja mantido sim exato e a prática essas práticas Matheus de crueldade contra os animais em termos de vaquejada de rodeio não é só na hora lá não do evento em si até mesmo antes os animais sofrem a gente tem várias denúncias se você procurar a gente tem vídeos onde mostram os animais sendo maltratados por isso o boi ele entra ali o louco da vida ele tá ali enfurecido ele tem os seus órgãos genitais às vezes acontece até de estirpar a mesma coisa acontece com o rabo às vezes o animal perde o rabo então como você não considera uma prática dessa cruel então vamos fazer o mesmo com o humano será que ele sobreviveria será que ele gostaria disso então é muito dizer que como já houve no passado alguém dizer que crueldade é um termo subjetivo que o que é cruel pra mim pode não ser cruel pra você gente crueldade é muito simples se causa dor se causa sofrimento é crueldade não tem não tem muito o que se discutir né então Matheus essa questão de a gente ganhar no poder no judiciário né a gente ganhou aí no âmbito do judicial mas nós perdemos onde no âmbito do legislativo então como é que a gente chama esse processo essa resposta que o legislativo deu e muito rapidamente é o chamado backlash é o efeito backlash e aí eu já deixo bem claro pra vocês que efeito backlash não é só apenas de decisões jurídicas tá de decisões judiciais a gente tem backlash em qualquer decisão você pode ter inclusive um órgão administrativo que decidiu prolatou uma decisão aquela decisão administrativa mas pode ter uma reação àquela decisão então essa reação é a ela que nós chamamos de efeito backlash né então o a emenda constitucional número 96 de 2017 é considerada um efeito backlash da vaquejada do julgado da vaquejada no STF então é bom que vocês também saibam isso tá e aí após a vaquejada o que é que nós tivemos nós tivemos um julgamento o tão esperado julgamento que é o tema da minha tese doutorado que é o sacrifício de animais nos rituais religiosos de matriz africana que esse julgamento foi em 2019 né no primeiro semestre sendo que ele já tinha ele tinha começado antes ele foi suspenso teve-se o voto do relator e o voto do ministro Edson Fachin e aí Alexandre Moraes pediu vista dos autos com isso o processo ficou suspenso e aí houve aí o retorno né do julgamento e como já não é mais segredo o julgamento foi sim pelo reconhecimento da constitucionalidade do sacrifício de animais dos rituais religiosos de matriz africana então o recurso extraordinário 494601 oriundo do estado do Rio Grande do Sul rapidamente falando aqui para vocês no Rio Grande do Sul nós temos o código estadual de proteção dos animais inclusive Matheus ressalto que são poucos os estados brasileiros que contam com a legislação né própria do estado eu sou feliz porque no meu estado o estado de Segipe nós temos nós estamos entre se não me engano só somos quatro quatro ou cinco estados que tem o código da Paraíba inclusive gente é um grande avanço um abraço para o meu amigo Francisco Figueiredo que foi o que encabeçou o código da Paraíba o código bem-estar animal da Paraíba e que é o primeiro diploma Matheus brasileiro onde se tem direitos para animais reconhecidos positivados né então é um grande feito a gente precisa destacar isso você quer falar? não não só elogiar mesmo também certo e aí e aí Matheus veio o sacrifício e Daniel Braga Lourenço que também é um grande doutrinador na área de direito animal Daniel Braga Lourenço ele acreditou né que como o 494601 né o recurso extraordinário tinha o ministro Marco Aurélio como relator a mesma coisa do 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 caso da vaquejada porque na vaquejada também o ministro relator foi Marco Aurélio então ele acreditou que a gente também que o movimento animalista também iria aí vivenciar uma nova vitória né mas não foi isso que aconteceu e aí vocês podem se perguntar e por que que isso não aconteceu? Eu posso dizer a vocês porque como já estou para concluir mesmo a tese né e a minha tese ela é no sentido de eu eu me debrucei a analisar o julgamento voto a voto né então a gente percebe com a leitura desses votos que os ministros do STF é como se eles ao contrário do que eles fizeram nos nos casos em que a gente obteve a vitória eles não se debruçaram eles não pararam para exaltar ressaltar o artigo 225 parágrafo primeiro inciso sétimo que é onde está lá prevista prevista a proibição de crueldade contra os animais eles colocaram na verdade em primeiro plano as religiões matriz africana como patrimônio cultural elas não são patrimônio cultural brasileiro mas o que é que eles vão eles vão em cima de que? do artigo onde vai falar dos modos de fazer né porque é um ritual é um culto sim só que o que acontece eles eu não sei se você sabe mas o direito à liberdade religiosa é um direito absoluto ele tem caráter absoluto pelo direito à liberdade de crença ele também ele é absoluto e por ele é que eu tenho o direito de até mesmo ter religião nenhuma eu tenho o direito inclusive de negar a existência de Deus é pelo direito à liberdade de crença que eu tenho ou seja são direitos que não sofrem limitações mas quando a gente vai tratar do direito à liberdade de culto aí sim Matheus aí sim a gente tem limitação e são justamente quando a gente tem esses embates com outros direitos fundamentais até porque imagina aí que pelo direito à liberdade de culto estariam então autorizados os chamados rituais de magia negra e nós sabemos que rituais de magia negra são proibidos então se esse se a liberdade a liberdade de culto fosse um direito de natureza de cunho ilimitado a gente teria isso é um pequeno exemplo nós teríamos sacrifícios humanos por exemplo que lá atrás sacrifícios humanos já foram permitidos então hoje em dia não pode mais só que a gente sabe que vira e mexe acontece um caso ritual de magia negra então nosso estado proíbe tendo em vista a dignidade humana reconhecida então se a gente for olhar para o ano em que estamos se a gente for olhar para as outras religiões que também fazem uso do sacrifício de animais como eu falei a judaica e a islâmica por que então proibir apenas o ritual essa cerimônia sacrificial em relação às religiões de matriz africana porque se vai proibir de uma tem que proibir de todas e não só de uma então eu entendo que no estágio que nós estamos na sociedade em que estamos não tinha como ser outro resultado Matheus tinha que sim reconhecer a constitucionalidade para vocês terem uma ideia o Brasil aqui no Brasil nós contamos com um decreto federal autorizativo do sacrifício de animais feito pelas religiões judaica islâmica só não está constando lá de matriz africana mas no decreto existe um decreto federal que autoriza essa prática por que? porque cada religião cada religião tem o seu jeito de matar o animal de sacrificar o animal então em respeito a isso esse respeito até mesmo a esse corte a esse ritual religioso existe esse decreto então Matheus os ministros ao reconhecerem negarem provimento ao recurso extraordinário e foi parcial por que? foi parcial provimento parcial porque Marco Aurélio entendeu que o sacrifício é constitucional só que ele colocou a condição de que tem que se consumir a carne matou o animal tem que consumir e no caso dos demais ministros eles entenderam que não que essa questão do consumo da carne é algo que os próprios adeptos da religião é quem vão decidir se consome ou se não consome então por isso que ficou como foi parcial o provimento mas foi unânimo no sentido de reconhecer a prática como constitucional então eu entendo que o resultado não poderia ser outro só que Matheus como eu falei ao contrário do que aconteceu nas outras causas onde nós fomos vitoriosos os ministros não se debruçaram na temática do direito animal para vocês terem uma ideia não há um só doutrinador animalista citado no julgamento então nós temos como o Matheus falou bem no início a revista de direito animal uma revista Qualisalm que eu maior orgulho revista Qualisalm e que eles eles foram até a revista e pegaram um artigo de uma pessoa inclusive eu conheço a autora do artigo ela escreveu com mais duas pessoas mas eu sei que a principal delas é tradoblessista porque ela estudou comigo então foi justamente o artigo dessas três pessoas que os ministros inclusive foi Rosa Weber que utilizou ela cita lá no voto dela que é no caso aí ratificando respaldando a constitucionalidade do sacrifício de animais então essa decisão também é considerada um backlash houve aí um efeito backlash em qual sentido Laura você não teve uma outra decisão mas no sentido de que foi um retrocesso judicial que a gente vivenciou tendo em vista a trajetória evolutiva que o direito animal vinha traçando e eu digo mais Matheus nesse caso aí eu digo até que o próprio povo negro o povo de santo também saiu perdendo porque foi uma oportunidade também que os ministros tinham até mesmo de mergulhar um pouco mais nesse universo e conquistar no sentido assim de conquistar até mais respeito da sociedade brasileira em relação a essas religiões que são tão discriminadas que tem aí seus adeptos perseguidos diariamente nós temos mortos e mortos e mortos pelo simples fato de uma pessoa ser da religião do candomblé ou ser um bandista você ter aí seu terreiro a polícia adentra terreiros sai depredando tudo então assim fora a questão evangélica e até uma coisa que eu preciso ressaltar pra vocês o povo de santo eles acabam por recepcionar o movimento do direito animal como inimigo infelizmente eles veem a gente como inimigo e vocês estão a escutar uma pessoa que entrega o movimento do direito animal e no entanto eu estou aqui a dizer que outro resultado não poderia ser que dentro dessas circunstâncias e de outras mais até é uma questão de fé é é cultura é é cultural é cultural nós temos uma religião trata-se trata-se de religiões milenares então já tem uma história de toda uma perseguição foram arrancados de suas raízes quando chegaram no Brasil colonial aqui foram explorados escravizados tiveram que tiveram que esconder as suas próprias raízes religiosas daí se operar o sincretismo religioso então era uma profissão de fé era o exercício da sua religião mas de maneira camuflada pra não ser perseguido pra não ser assassinado porque era isso e até hoje acontece entendeu então eles tem toda uma história de extermínio toda uma história de perseguição o povo que se tem foi à custa de muito derramamento de sangue e quando chega num momento como esse em que como eu falei o povo islâmico e judaico tem a sua a sua a sua cerimônia religiosa o seu ritual religioso e que culmina no sacrifício de animais autorizado e vem cá eu porque sou de religião de matriz africana não tenho direito então nesse sentido Mateus concordo muito com você em relação a isso existe uma assim existe uma pseudo tolerância religiosa as pessoas acham ah não eu tolero todo mundo e tal mas na prática muitas vezes não é o que a gente percebe existe até um comportamento que coloca em hierarquia os cristãos estão num patamar ou quem parte do cristianismo está num patamar e os outros não e as religiões de matriz africana têm sofrido injustamente perseguição a gente vê muitos casos de destruição de monumentos de prédios de templos dessas religiões e precisam ser respeitados como qualquer outra religião precisa a fé e o culto precisam ser preservados cada um tem a sua e a gente precisa entender isso que ninguém precisa concordar com de ninguém mas precisa respeitar o espaço de cada um com certeza eu sou católica e estou aqui com minha medalhinha de São Bento eu não sou perseguida por isso a pessoa do candomblé da Umbanda bota suas guias o que sejam por conta disso é perseguida é você não poder sair na rua usando a sua vestimenta como dia de sexta-feira que todo mundo veste branco e você temer praticar a sua religião porque você primeiro que você já é visto com maus olhos eu escuto enquanto moradora de Salvador Matheus eu inclusive escutei pessoas dizerem que procuram não ter amizade com pessoas das religiões de matriz africana porque tem medo e tal gente pelo amor de Deus pra fazer maldade precisa ter religião não pelo contrário religião não é um caminho que você escolhe pra fazer maldade você escolhe outro caminho totalmente inverso quem procura uma religião exercitar uma religião praticar porque está à procura do bem de fazer bem a si mesmo de galgar a proteção dos orixás das suas divindades e praticar o bem pro outro também aquilo que você acreditar isso toda essa questão Matheus é porque é religião de preto a questão toda se as religiões ditas de matriz africana fossem religiões de branco e olha que a Ubanda a gente diz até que a Ubanda é uma religião brasileira porque a Ubanda ela já vai surgir como uma busca por tirar essa parte que torna o candomblé como os evangélicos os neopentecostais falam são religiões do demônio eles demonizam e geralmente porque que eu falei também que o direito animal é visto como um inimigo do povo de santo porque quem propõe geralmente essas mudanças essas alterações legislativas é a bancada neopentecostal que é um povo é uma parcela da população que oferece sim preconceito contra essas religiões trata as religiões religiões de matriz africana como religiões de demônio eu fui contra essa cultura de demonização a gente acaba levando a fama só que no nosso movimento direito animal nós não temos pessoas com essa mentalidade que os neopentecostais tem em relação a essas religiões e como eu falei eu integro o movimento no entanto eu estou aqui a reconhecer que o STF acertou ao reconhecer a constitucionalidade do sacrifício de animais nos rituais religiosos de matriz africana entendeu então a gente entende que houve um backlash no sentido de retrocesso mesmo houve um retrocesso houve pra causa animal houve um retrocesso sim porque como eu já falei nós vimos numa trajetória nós vimos aí com uma história um histórico de vitórias mas até Matheus serve para quê foi como eu falei até numa palestra isso serve pra que a gente pare para repensar as nossas posturas repensar as nossas falas serve inclusive para pessoas que pregam principalmente o veganismo porque o veganismo tá agora nesse livro dele que eu falei no direito animal e ensino jurídico tá agora e traz o veganismo como princípio do direito animal hoje tá agora e já tem uma outra opinião veganismo antes de tudo é uma filosofia de vida agora é que falaram Matheus que se você quer um mundo quando eu digo uma filosofia de vida porque se você quer um mundo melhor você quer um mundo sem dor a tendência é você querer um mundo sem dor sem crueldade sem sacrifício então a tendência é você realmente acabar indo para o veganismo mas não é algo imposto por isso que eu sempre falo se você é uma pessoa que trabalha que pesquisa estuda em prol da melhoria de reconhecimento de direitos só para cachorros ótimo você tá fazendo por onde dentro do que a gente tem de direito para cachorros você tem um progresso entendeu então eu não rechaço nada e aí você que vai ver se você tem uma postura mais abolicionista que é o que Tom Reagan prega abolicionismo é para não usar animal em nada não pode usar animal em nada então é uma visão que quem tá de fora vai ver como extremista né nós temos também o benestarismo que é definido aí por Peter Singer que pelo benestarismo os homens podem utilizar os animais desde que não inflige a dor então teria que utilizar se valer de métodos modernos de insensibilização só que acontece também Matheus tem animais que morrem até no próprio procedimento então já se falou que as religiões matriz africana inclusive existe discussão dentro do próprio candomblé sobre a mudança sobre deixar de se praticar o ritual mas isso é uma discussão lá dentro inclusive essa mudança tem que se operar de dentro para fora não é o Estado que tem que impor não pode ser uma condição imposta tem que ser algo que eles mesmos cheguem a essa conclusão e a mudança venha de dentro para fora né e então existe a questão do batismo que é presente em muitas religiões já pensou se o Estado disser olha você não pode mais utilizar a água porque a água tem que ser racionada entendeu vai interferir na liberdade então não caberia da mesma forma é o que você colocou não cabe o Estado fazer esse tipo de interferência mas cabe a quem quem decide as práticas muitas vezes modificar como a gente tem tem agora modificações de alguns rituais algumas coisas em relação a pandemia que mudou um pouco o contexto do mundo então existem determinados contextos que vão nos levando a reflexão e a mudança mas aí é como você disse é uma mudança que tem que partir de dentro para fora e não de fora uma imposição de fora para dentro uma estrela de Oxóssi mesmo ela que levantou a questão de que não era mais para se jogar frascos de perfume ao fazer dia de Manjá dia 2 de fevereiro os fundos dos oceanos os fundos dos oceanos estavam sendo poluídos porque todo ano não sei quantas garrafas frascos de vidro de plástico jogadas ao mar e os nossos oceanos sendo poluídos então ela falou vocês podem continuar cultuando a rainha a rainha dos bares mas assim vão ter que substituir então hoje hoje a gente já tem o que? a substituição para o produto biodegradável entendeu? então isso Matheus é uma adequação isso aí é uma adequação e a gente tem que lembrar nenhuma cultura é estática toda cultura ela está em movimento não é à toa a gente tem que quebrar aí a gente está vivenciando uma época de quebra do paradigma antropocêntrico que tem os animais na condição de submissos à humanidade então é uma quebra de paradigma do antropocentrismo e a gente passa a ter o paradigma como reinante do biocentrismo que como eu falei a vida no centro do universo então a partir disso e levando em consideração que nenhuma cultura é estática e se ela fosse estática hoje eu não estaria aqui a palestrar para vocês porque um dia negro já foi dito como objeto mulher já foi tida como objeto então se não fosse a mudança na cultura eu não estaria hoje aqui então é pensando nisso que os adeptos das religiões que usam o sacrifício de animais como ritual religioso precisa pensar porque o albanda como eu falei albanda é um candomblé embranquecido ele não lida com o ritual nos meus estudos eu até identifiquei que em algumas situações mas assim é algo mais pontual eles utilizam o sacrifício mas eles fazem a oferindo hortaliça então são frutas são verduras eles não usam animais e aí tem até uma questão eu fui até perguntada sábado que eu palestrei sobre esse tema também não sobre esse tema mas sobre sacrifício de animais eu palestrei no estudo Piracema e aí o pessoal perguntando assim ah mas tem terreiro que eu conversando com um pai de santo que me confessou que compra até frango no frigorífico e tal veja do mesmo jeito que existem igrejas evangélicas igrejas católicas sérias também tem aquelas não sérias então a mesma coisa acontece com os terreiros tem terreiro de candomblé que é sério e tem terreiro que não é o que é sério tem todo um tratamento inclusive de de tratar um animal com todo respeito eles tem um animal como efetivamente algo sagrado então eles oferecem a vida animal as suas vividades como assim estou oferecendo o meu melhor então não pode ser animal doente não pode ser animal com deficiência tem que ser um animal saudável e que antes de ser sacrificado ele é criado solto e eles chegam praticamente a pedir abenço ao animal antes de sacrificar então um terreiro sério faz isso aqueles que fogem a regra é esse aí que vai comprar um frango no frigorífico imagina que a pessoa acredita em alguém que é onipresente onisciente e vai enganar aquela divindade exato eu teria até medo né Matheus porque inclusive a gente está falando de sangue e sangue é algo que contempla muita energia então não dá para você lidar com sangue de qualquer maneira não tem que ter todo um respeito tem que ter todo um cuidado e cautela na hora de lidar com sangue e é importante também frisar que as religiões de matriz africana diferentemente do que acontece com a católica por exemplo são religiões de não conversão então assim não são de conversão são de iniciação então eles o sacrifício de animais ele é feito mas é um ritual de iniciação para você se tornar um candomblicista você tem que passar por esse ritual é diferente da religião católica eu posso ser evangélica hoje amanhã eu decido que quero ser católica eu vou para a igreja aliás eu nem preciso dizer que quero ser católica eu posso enquanto evangélica frequentar uma igreja católica e vice-versa não é o que acontece nas religiões de matriz africana tem todo um ritual e esse ritual inclusive é secreto nem os próprios adeptos podem participar desse ritual exceto os próprios envolvidos no ritual de iniciação então Matheus tendo em vista aí as causas que já chegaram ao STF eu posso dizer a vocês que eu entendo que a gente vivenciou e está a vivenciar muitos progressos o próprio projeto animal não é coisa teve gente do movimento animalista que repudiou pelo fato de ter sofrido essa questão aí da limitação a gatos e cachorros porque a gente sabe que os animais que são utilizados no caso mesmo da vaquejada do rodeio os animais que são exportados vivos a gente sabe que a gente sabia que o Estado não ia permitir que eles fossem considerados sujeitos de direito né então e você que é adepto civil também é importante destacar a questão das famílias multispécies né família multispécie hoje em dia você já tem regularização de visitas casais que se separam se divorciam né então aí uma união estável que se dissolveu e tem um animalzinho ali que eles vão a juízo para poder regular regulamentar discutir guarda alimentos né uma série de direitos que são envolvidos exato então veja como um animal né tá adentrando aí outras áreas e eu não vejo a hora de ver o Código Civil modificado né porque realmente já está mais do que atrasado precisa o Código Civil vai precisar passar por uma uma série de atualizações aí em diversos temas é para a gente acompanhar a sociedade é preciso realmente de tempos em tempos a gente fazer a revisão né exato essas mudanças sociais vão acontecendo sempre a gente precisa também ficar atento como você falou adiante dos retrocessos né a gente avança avança sempre tem um momento que a gente chega a um estágio que as pessoas querem o retorno ao passado né que é não vamos voltar para aquilo ali antigamente que era bom né as pessoas têm essa ideia de que antigamente que era bom que funcionava e aí a gente precisa realmente ter uma boa consciência para entender que o caminho é andar para frente né andar sempre pensando no futuro e evoluir então isso mesmo Laura fiquei muito feliz muito honrada com a sua palestra tô vendo que a gente já falou mais de uma hora aqui acho que se deixar a gente vai falar duas a gente vai estourar o limite do Instagram com esse bate-papo tão aproveitoso tão interessante e a gente foi falando não vi nenhum questionamento aqui ninguém fez nenhuma pergunta então vou passando aqui já para a parte das considerações sinais mais uma vez eu te agradeço ter aceitado o convite ter dedicado uma hora do seu tempo aqui para debater com a gente apresentar publicamente esse né o seu conhecimento dividir um pouco sua pesquisa então eu só tenho realmente a te agradecer você esclareceu muito bem o tema tá então eu agradeço aí mais uma vez a sua a sua presença a sua participação vou passar a palavra agora para você fazer suas considerações sinais Matheus antes de mais nada muito obrigada muito obrigada pelo convite mais uma vez conte sempre comigo se precisar estou à disposição para mim sempre é um prazer poder compartilhar o pouco que eu sei né para mim é uma coisa que ninguém nos furta né é o conhecimento pelo contrário a gente só tende a contribuir inclusive para a riqueza do outro então para mim é efetivamente um grande prazer estar aqui valeu a pena correr valeu a pena eu ainda consegui registrar o momento da minha vacinação então assim no fim deu tudo certo e sucesso sucesso para você eu espero que de alguma forma os seus alunos e alunas tenham aprendido e tenham se interessado né e eu vejo a hora também da disciplina de direito animal ser sim considerada né ser sim reconhecida como uma disciplina que precisa ser custada as grades como uma disciplina obrigatória e não como eleitiva optativa né como mas é outra coisa que eu também reconheço como um progresso tem faculdades que já preveem até que em Aracaju a faculdade de 8 de julho que é nova ela tem contempla a disciplina de direito animal no último período né de faculdade então assim aqui a gente tá tendo progresso Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul inclusive a Bahia mais uma vez né pós-graduação nós temos um PPGD da UFBA já uma linha de pesquisa que contempla os direitos animais e eu tô lá né é só a prova disso então a gente tem que enaltecer quando a gente vê aí caminhos passos dados rumo à evolução então muito obrigada Matheus é isso aí uma boa noite combinamos até na cor da roupa não foi Matheus? é verdade eu percebi aqui que a gente a gente não combinou antes já pensou? a gente não não combinou nada e chegamos aqui com de vermelho né tá então Laura muito obrigado mais uma vez tá certo levo todo o meu carinho toda a admiração aí para o estado de Sergipe sucesso pra você na sua pesquisa tá bom depois manda a foto lá no Instagram da vacina pra gente curtir que é um momento realmente que deve ser curtido por todos pode deixar vou publicar pode deixar vou viajar a caroa isso aí um beijo Matheus um grande abraço se cuidem tchau 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 tchau